Frei Oswaldo Lino Luiz visitou a Rede Selinalta de Comunicação na tarde desta segunda-feira e nos contou um pouco da sua história. Frei Oswaldo é natural de São José, Santa Catarina, tem 69 anos e 41 deles dedicados ao sacerdócio. Gosto de ser padre, gosto mais de ser franciscano, essa é a verdade. E o sacerdócio é algo que a gente exerce porque a igreja precisa de padres. Eu amo ser franciscano, de verdade, mas amo também ser sacerdote, sobretudo poder pregar a palavra de Deus a esse povo tão carente, tão necessitado de esperança. Nos últimos dois anos, Frei Oswaldo trabalhou em Angelina, Santa Catarina, e falou da alegria de se juntar agora aos outros frades na paróquia São Pedro Apóstolo, em Pato Branco. Eu estou chegando aqui, como dizia o apóstolo de São Paulo, com temor e tremor, mas com uma vontade enorme de ser instrumento da paz e do bem, como todo frade franciscano deve e tem que ser. Venho com uma disposição enorme de abraçar, se não com os braços, com o coração, esse povo querido, que eu já tive a oportunidade de perceber que é um povo muito acolhedor. Venho com muita alegria e muita coragem.